Olá pessoal, eu sou o Caprio, tudo isso pra vocês mais um vídeo de Black Ops Cold War, mas ao mesmo tempo, na verdade, é sobre Warzone, já que como vocês sabem, vai ter a integração aí, né, do Cold War com Warzone, pra quem não tá ligado, dia 16, vai lançar uma atualização que todas as armas aí que tem presente no momento no Cold War vão ser aí, é, transformadas no Warzone com a engine do Modern Warfare, não vai mudar nada graficamente nem de animação, só vão ter aí armas novas, então quem joga Warzone vai ter acesso a um arsenal absurdo, 5 fuzis de assalto, 5 SMGs, 2 escopetas e o mais várias e várias armas, e um inscrito, né, o LucasWesleyD1, o arroba dele é esse, no caso, ele me mandou lá no Twitter, inclusive, eu recomendo vocês me seguirem lá no Twitter, eu sempre tô interagindo, sempre tô lendo, respondendo, e vocês podem mandar sugestões de vídeo, ele falou pra fazer um vídeo sobre as possíveis armas do Cold War que podem ser meta no Warzone, e isso é perfeito, muito obrigado, inclusive, pela sugestão, é perfeito porque hoje vai rolar aí as 15 horas, não sei que hora vai sair esse vídeo, mas às 15 horas da tarde vai começar um XP em dobro de armas, então você que já tem o Cold War e já quer se preparar pro Warzone, ou você que tá aí esperando o Cold War pro Warzone, é, já também sabia algumas armas que você pode focar quando lançar, eu vou falar pra vocês as armas que são possivelmente aí, que vão vir fortes pro Warzone, tendo em mente todas as características que o Battle Royale tem, né, que importa muito controle de recuo, alcance, mobilidade e tudo mais, então eu vou falar algumas armas que tem potencial, e você aí que tem o CW, já aproveita o XP em dobro de armas e já deixa essas armas focadas pra upar, pra quando lançar dia 16, já tá tudo preparado pros acessórios. Se você curtiu o vídeo, não esquece, por favor, de deixar aquele gostei, e também compartilhar com seus amigos, e caso você seja novo no canal, se inscrever, vai ter muito conteúdo do Warzone, eu tava esperando chegar essa atualização, porque eu tava um pouco enjoado do jogo base, mas com essa atualização, vou voltar com tudo, você também que curte Cold War, tem muito conteúdo aí, e é isso, sem mais demora, vamos começar, lembrando que são apenas aqui suposições baseadas nos stats e tudo mais que temos no Cold War no momento. Provavelmente, pro Warzone, algumas coisinhas dessas vão mudar, né, alguns níveis de dano, de alcance, de velocidade de projétil, mas a arma base em si deve seguir a mesma tendência, se uma tem mais alcance que a outra, quando eles fizerem, talvez aí, o possível balançamento pro Warzone, essa vai continuar tendo maior alcance, então, é mais uma linha pra vocês não chegarem perdidos, de tipo, qual arma do Cold War eu posso usar no Warzone, beleza? Bora lá, primeiro eu vou mencionar, mas já vou deixar um recado em seguida, duas armas que são extremamente roubadas, são as melhores armas do Cold War no momento, estão quebradas de tão roubadas, porém, já avisaram que eles vão nerfar ela fortemente, então, eu vou falar aqui, porque é impossível falar um vídeo de recomendação de armas e não citar elas, mas, fiquem aí o aviso que talvez no dia 16 eles nerfem e elas fiquem inúteis, que são os fuzis táticos AUG e M16. As duas armas são as armas mais quebradas e roubadas do Cold War no momento, elas têm um dano absurdo, uma cadência de tiro das rajadas muito forte, os três tiros vão bem junto, não tem muito recuo, e com os acessórios você consegue aumentar ainda mais a sua cadência, e aumentar mais ainda o alcance, tem como dobrar o alcance dela, então, cara, são duas armas que você tem que ficar de olho, e vale a pena upar, eu acho que elas vão ser bem nerfadas, por isso que eu falaria do ficar com esse pé atrás, mas não tem como você ignorar essas duas, porque se elas estão muito fortes no jogo base, eu imagino que pro Warzone elas vão estar muito fortes, porque no Warzone as características que mais importam é alcance, precisão e dano, e é isso que todas essas... A AUG M16 tem todas essas características, elas têm um dano absurdo com a rajada, elas têm um alcance absurdo também, você consegue estender mais ainda, e uma precisão impecável, já que é uma arma de rajada de três tiros, e você consegue ainda melhorar essa precisão, então, AUG M16 são as melhores, é uma arma que vale a pena você upar, mas fica atento ali no dia 16 pra ver se elas não vão ser destruídas, com certeza eu vou fazer um vídeo sobre, eu também faço aí no Twitter, eu posto se elas forem nerfadas ou não, mas é uma arma que vale a pena você upar. Próxima arma, uma arma favorita por muitos, que eu acho que vem muito, muito forte aí pro Warzone, que é a AK-47. Isso mesmo, se eles não mexerem em nada na AK, ela vem com potencial de ser uma das melhores armas do Warzone inteiro, porque no Cold War, a AK-47, além de ter o seu dano e uma cadência muito boa, e um alcance também muito bom, ela tem um ponto positivo que a AK-47 do Modern Warfare não tem, que é ali o controle de recuo. Tem como você fazer uma classe com AK que praticamente o recuo fica nulo, não tem nada, ela não pula, ela simplesmente fica muito precisa, e com o dano e o alcance que ela tem, é uma arma excelente pro Warzone. Imagino que eles devam balancear um pouco, mas acredito que não vai nerfar tanto e não vai mudar tanto a questão do recuo. Então, a AK-47 é uma grande concorrente a ser meta aí no Warzone, por isso, por ela ter um alcance e um dano muito bom e não ter problema nenhum com a precisão. Você tem uma arma ali bem precisa, que vai valer muito a pena, principalmente pras trocas de tiros de médio, longo alcance, então vale a pena você investir na AK. A próxima arma, eu diria que ela é meio que a grau 556 do Cold War, que é uma arma que não tem tanto dano por si próprio, mas o que ela ganha é o fato dela ser muito precisa e ter um alcance muito grande, que é a Krieg-6. A Krieg-6 é uma assault que ela não tem tanto dano base, e a cadência dela é um bom termo, não é nem rápido e nem lerdo, mas o grande potencial dela é porque ela é muito, mas ela é muito precisa e você consegue colocar os acessórios pra melhorar mais ainda. Ela é a assault, na minha opinião, mais precisa do jogo inteiro, a arma mais precisa do jogo inteiro, então vale muito a pena vocês investirem nela, porque ela pode virar a nova grau do Warzone, aquela arma que não tem tanto dano, mas o alcance quase que limitado e o fato dela ser muito precisa vão fazer você ganhar mais trocas de tiro de médio alcance, que era onde a grau brilhava no outro caso. Então a Krieg também é uma arma muito importante pra vocês uparem, pode muito virar meta. Agora vamos falar das armas mais rápidas, mais ágeis, mais pra perto a perto, e é engraçado porque no meta atual do Warzone a MP5 domina nas SMGs, e neste caso, no Cold War também. A MP5 do Cold War foi aí por um tempo a melhor arma do jogo, de todas as armas ela era a melhor, e aí ela foi nerfada, mas ainda assim continua muito dominante. Ela tem uma cadência de tiro excelente, um alcance muito bom, e a precisão dela é muito boa também, você consegue fazer ali uns acessórios que deixam ela bem laser, e ela é muito ágil, muito móvel, você tem bastante velocidade pra puxar a arma após a corrida, bastante mobilidade enquanto você tá mirado, mira muito rápido, o carregamento dela é bom também. Cara, a MP5 provavelmente se torna aí uma arma muito boa pra usar de secundária no Warzone, e talvez substitua até a MP5 do Modern Warfare, dependendo como ficar esse balanceamento, porque a MP5 do Cold War realmente é extremamente forte, eu diria aí que é até mais forte que a do Modern Warfare. Então é uma SMG que vale muito a pena, você que curte ruxar no Battle Royale, você que curte entrar nas casinhas e sair matando, é bem importante você upar a MP5 do Cold War. E agora pros dozeiros de plantão, e até mesmo pros próprios caras que curtem ruxar nas casinhas, eu não poderia deixar de falar dessa doze, que é a Galo SA-12, a Spaz desse jogo, que no Cold War ela é roubadíssima, e eu tô vendo muito, mas muito potencial nela no Warzone. Ela é como se fosse uma origem, só que ela tem uma cadência e um alcance e um dano maior, pelo menos assim, no Cold War, não sei como eles vão balancear isso pro Warzone, mas no geral a Galo SA-12 é uma arma que atira muito rápido, ela espama tiro, tem muito dano, o alcance também é muito bom, tem muita mobilidade, e pode se tornar aí uma shotgun meta, pode substituir todas as shotguns do Warzone no momento. Ela não tem o tiro incendiário, mas pela força dela, eu boto fé que ela vai dominar bastante o meta, principalmente pra quem curte ruxar e entrar nas casinhas e matar todo mundo. Então, Galo SA-12 é outra arma que vocês podem upar. E por último, é mais uma menção honrosa, eu não tenho muita certeza se ela vai ser boa, se ela vai ser meta, mas vale a pena ficar de olho também, que é uma LMG, uma metralhadora leve, que é a Stoner. A Stoner, cara, ela é uma arma meio lerda, só que ela me lembra muito a Bruin. A Bruin, ela virou no meta no Warzone, por ela ter um alcance muito bom, um dano bom, uma cadência boa, e quase nada de recuo. É exatamente o que acontece com a Stoner. Ela tem um dano e um alcance excelente, o recuo dela com os acessórios certos praticamente não existe, o único problema é o mesmo da Bruin, mobilidade. Mas você tem ali um pente que dá pra estender mais ainda, sem balas, dá pra você ficar com bastante bala no pente, dá pra você melhorar a mobilidade, dá pra você dobrar o alcance padrão que ela tem, então você tem uma arma muito consistente de todos os alcances possíveis, porque como ela tem muito dano, até mesmo de perto você consegue ainda aplicar muito dano no inimigo. Então é uma arma pra ficar de olho, eu ainda acho que entre todas que eu citei aqui, ela fica abaixo da Krieg, da AK, da ALG, M16, mas eu acho que pode ser uma arma que, talvez por esse fato dela ter muito dano, muito alcance, e nada de recuo, ela consiga entrar no meta também. Então vale a pena vocês uparem. Mas em ordem de prioridade, eu diria pra vocês upar a AK, a Krieg, a ALG, M16, e a MP5 e a Galo. Essas todas que eu citei. E por último, se sobrar um tempinho, você dá uma opada na Stone. Dentre todas essas que eu citei, a que eu mais aposto que vai ser meta é a AK-47, porque como eu falei, ela tem um dano e um alcance muito bom. Então eu acho que a AK vai entrar aí no meta, e depois disso a Krieg. A ALG, M16, é como eu falei, eu acho também, se não tivesse anunciado esse nerf pro dia 16, eu diria pra vocês com certeza que a ALG, M16 ia ser meta. Mas como eles estão aí falando de nerfar, e a Treyarch tem o costume de simplesmente destruir as armas, por isso que eu deixo elas um pouco abaixo. Eu acho que a AK-47 e a Krieg são as duas melhores pra médio e longo, e a MP5 e a Galo, as duas melhores pra perto. E essas são as armas do Warzone aí, do Cold War pro Warzone, que eu acredito que pode ser meta, e vale a pena vocês focarem nela pra upar, pra no dia 1 que sair a atualização, vocês jogarem. Como eu disse, isso é mais suposições, são mais coisas baseadas nos stats dela no Cold War, muitas coisas podem acabar mudando pro Warzone, e pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo de melhores classes aí, da temporada nova do Warzone, como eu venho fazendo todos esses tempos. Vou jogar, testar tudo, ver também as classes do Modern Warfare, às vezes elas continuam dominantes, e trazer um vídeo certinho, com todas as melhores armas mesmo, todas as melhores classes. Mas por enquanto, você que quer o pai se preparar pro dia 16, dá foco aí nessas armas, beleza? Então é isso pessoal, espero que tenham curtido o vídeo, se você tem alguma outra arma que você acha que pode entrar no meta, deixa nos comentários, compartilha aí, que eu vou estar lendo também, e vendo a sua opinião, pode ser que tenha alguma arma que eu tenha esquecido aqui no momento, que realmente pode ser boa pro Warzone. Lembrando sempre que a característica principal pro Battle Royale, é ela ter pouco recuo, bastante alcance, o dano, pelo menos moderado. Não precisa ter um dano alto, mas se tiver um dano bom, junto com alcance e recuo baixo, é a combinação perfeita. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu, falou, é nóis. Tchau. 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 Tchau.